Negociation 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 que é um novo conceito que Harvard trouxe eu fiz um curso justamente para poder trazer esses elementos de negociação e principalmente para trazer cada vez mais que uma boa negociação é uma boa negociação para ambos isso pode ser um clichê, pode soar como um clichê mas hoje cada vez mais a gente fez uma etapa colaborativa e as pessoas precisam entender o que é bom para ambas então assim, o meu papel é cada vez mais formar novos empreendedores e empreendedoras e eu uso isso eu uso o empreendedorismo para que cada vez mais eu consiga tocar nessas pessoas e fazer com que elas consigam empreender de fato e transformar a vida delas